A implementação de software livre, apresenta agora a palestra técnica Diagramas de Infraestrutura com Software Livre Dia, ministrada por Heitor Farias e Célio Anastácio Leitão. Heitor é autor de livros de licença livres e direitos fundamentais e Bácula, Backup em Software Livre, aluno especial nos mestrados de ciência da computação e direito da UNB. Célio Anastácio Leitão é formado em economia, que trabalha no SERPRO com gestão de serviços. Peço, por favor, para que os participantes aqui presentes, no momento das perguntas, aguardem o microfone, para os que estão assistindo via streaming possam escutar. As perguntas podem ser enviadas no Twitter, arroba sisle.gov.br, ou no e-mail sisle.gov.br. Com vocês agora aqui, o palestrão. Alô, alô, o som. Bom, gente, boa tarde. Apenas eu complementando aqui o que o Márcio falou, meu nome é Heitor, eu tenho 10 anos de SERPRO, o Célio aqui do meu lado tem 40, então assim, é uma prova que equipes heterogêneas, com muitos anos de diferença, podem trabalhar em equipe, e essa apresentação aqui é a concretização desse trabalho. Já está aqui na apresentação. A instalação do DIA, DIA é o software de elaboração de diagramas técnicos, aqui a gente vai dar um foco em diagramas de infraestrutura, mas poderiam ser diagramas de XML, diagramas de processos industriais, ele tem suporte a várias coisas que a gente vai estar mostrando. Para quem está dentro do SERPRO, você pode estar efetuando a instalação do DIA através da central de pacotes do Ubuntu. Aqui? Mas será que não está enxergando? O codec não suporta... a autodefinição. Ah, tá. Não, ele não vai com essa resolução. E dá vídeo não suportado. Bom, gente, só um ajuste aqui na resolução do Vida para as pessoas poderem assistir aí pelo Vida. Então, como eu estava falando, os funcionários do SERPRO podem efetuar a instalação através da central de pacotes do Ubuntu, do DIA. Ele está aqui na aba gráficos, editor de diagramas DIA. E quem está fora do SERPRO, o pessoal do SISL, pode estar instalando no Ubuntu através do terminal, linha de comando, ou então do gerenciador de pacotes do Ubuntu. o comando é o apt-get install. Eu não lembro ao certo o nome do pacote, tá? Mas deve ser DIA, alguma coisa parecida aí. Bom, vamos lá. Quer falar alguma coisa, amigo senhor? Esse é o DIA. A gente está trabalhando aqui com a versão 97.2097.2. Esse trabalho nosso, além de, obviamente, ser uma demanda das nossas atividades, ele é fruto de uma análise técnica de um livro, de uma obra de um doutor indiano, Rajain, The Art of Computer Systems Performance Analysis. Esse livro, apesar de ser 91, um livro super atual, ele praticamente, ele designa todas as etapas, passos e procedimentos para realizar a avaliação de performance de sistemas computacionais. Eu não sei questões de licença, mas esse livro está disponível na internet, está só pesquisar aí, quem tiver interesse. e ele, além de ser muito pragmático, enfim, descrever todas as etapas, uma coisa que ele reforça muito no livro dele, é a questão da apresentação das análises de performance. Então, e ele é um piadista, ele fala assim, ele sempre coloca citações no livro dele, e aí, na parte que ele fala sobre a importância da apresentação, ele diz, não é o que você fala, mas como você fala, dando ênfase na apresentação, que tem tudo a ver aqui com essa palestra de criação de diagramas. Uma das grandes críticas que se faz, ou que pode ser feita ao dia, é que ele não tem um conjunto de clipartes. O que é um clipart? É um conjunto de imagens. Ele não tem um conjunto de imagens nativo muito bonito. Então, assim, se você vir aqui, talvez aqui para o nosso caso aqui de ativos de rede, serviços, computadores, ele tem uns iconezinhos meio quadradinhos, meio feios, né? Ou as pessoas não usam o dia simplesmente por não conhecer, ou por, enfim, por N motivos diversos. E aí, muitas vezes, as pessoas aqui no Cerco deixam de estar confeccionando diagramas por achar que só tem o Visio, né? Da Microsoft, e a gente aqui não tem licença, muitas licenças do Visio, né? Então, assim, e a maioria dos diagramas podem ser feitos aqui com o dia. Então, a gente criou um clipart, né? Um pacote de imagens do Cerpro, nativo do Cerpro. Então, quando você instala o dia pela central de pacotes, aqui você tem, nesse menu aqui, você tem escolha-folha, né? Ou seja, o conjunto de imagens que você quer usar. Nós criamos um personalizado para o Cerpro. Na verdade, quem desenvolveu essas imagens aqui foi o pessoal da SECOM, né? Comunicação Empresarial. Então, fica muito fácil você trabalhar dentro de um padrão de layout. Se eu mando esse diagrama para outras pessoas, para o Célio, para o Etervaldo, ele vai ter as imagens, né? Ou seja, não vai ter o risco dele, de eu enviar esse arquivo de diagrama para o Etervaldo e ele não conseguir abrir as imagens, tá? Então, é uma coisa que facilitou muito o uso do dia. E foi implementado através de um pacote DEB no Linux pela equipe da SUPOP, pela rede de especialistas de software livre de Belém. Outro passo aqui para esse nosso trabalho foi o desenvolvimento de notação, como eu falei naquela obra do Raj, ele não, apesar dele falar da importância da apresentação dos dados de análise de performance, ele não fala nada sobre uma notação, sobre como você representar o objeto dos testes de performance, né? Como representar os sistemas. Então, isso daqui foi um, e eu pesquisei também outras notações, eu não encontrei muita coisa. Então, assim, a gente desenvolveu uma pequena notação, nada muito complexo, de maneira que ele dá a maior flexibilidade possível, né? Que era, objetivava visualizar a integração dos ambientes entre si e com os demais ambientes existentes. Aqui, por ambiente, vocês podem considerar servidores, serviços, diversos, ativos de rede, conexões, protocolos e portas de comunicação, quantidade de ambientes e equipamentos necessários para prestação de serviço e a representação de segmentos de rede mais importantes, EDMs, LEPAR, no caso de mainframe, etc. Esse é um exemplo de diagrama, elaborado aqui nessa nossa metodologia. Usuário, aqui ele está bem detalhado, inclusive tem os ativos de rede, então por onde ele está entrando, tem um balanceador, tem dois servidores, então assim, dois iconizinhos significam dois servidores de aplicação, então aqui a gente buscou uma anotação mais intuitiva possível, conexões com bancos, plataforma baixa, conexões com mainframe e LEPAR do mainframe. Quer fazer alguma observação? Bacana. Está sendo bom para vocês, gente? Confecção de diagramas. O DIA é uma ferramenta extremamente intuitiva, então vocês já viram aqui que com esse pacote de folhas do CERPRO ficou muito facilitado o uso dele, então basicamente é drag and drop, eu posso clicar, arrastar aqui um iconizinho do usuário, por exemplo, a estação de trabalho dele, ou se for um sistema mobile, talvez, um celularzinho, então a partir aqui da interface ele pode ir para um servidor virtual, esse ícone aqui representa virtual, poderia ser um servidor físico, também, vamos imaginar que fosse um sistema web, talvez, colocar outra maquininha aqui para dizer que tem um balanceamento de carga, duas máquinas, dois servidores de aplicação, o dia, ele tem essas grades aqui que algumas pessoas podem gostar, não sei nem se vocês estão enxergando, essas grades não são imprimíveis, é só para eu, o usuário, estar se guiando aqui durante a elaboração dos diagramas, mas eu posso desabilitar elas se eu quiser, mostrar a grade, eu posso não mostrar aquela gradezinha, não sei se vocês estão enxergando aí, bancos de dados, então, esse servidor aqui de aplicação vai acessar provavelmente o banco de dados, e agora eu preciso dar nome às coisas, aos elementos aqui, clico aqui na caixa de texto, usuário, se eu quiser fazer um ajuste fino na posição dos elementos, eu posso usar a setinha do teclado, para os lados, para cima, para baixo, se eu quiser mudar a fonte, aumentar a fonte, diminuir, eu posso clicar duas vezes no objeto, posso usar a tecla de atalho Alt Enter, ou ainda, botão direito propriedades, posso botar em negrito, posso aumentar aqui o tamanho um pouquinho da fonte, posso mudar de cor, usuário, deixa eu ver aqui, criar um novo texto aqui, criar um novo texto celular, aqui eu posso descrever meu servidor, nome do sistema, talvez servidor Apache, JBoss, o que for, e por último, eu estou copiando e colando, para pegar o texto com a mesma formatação, CTRL-C, CTRL-V, banco de dados, e por último, as setinhas, se você precisar de uma seta em linha reta, é essa setinha daqui, linha que você pode ou clicar e arrastar, mesma forma, ou você pode simplesmente usar a tecla L do seu teclado, ele vai e desenhar a setinha, cada objeto desse, ele tem pontos de ancoragem, então eu posso, eu já ancorei aqui no usuário, e estou ancorando aqui no celular também, essa setinha aqui não ficou muito legal, mas enfim, ajustar aqui um pouquinho, essa é a linha reta, se eu quiser algum cotovelo nessa linha, aquela forma zigue-zague, eu não vou usar essa linha reta, eu devo usar essa linha aqui, a zigue-zague, tá, a linha zigue-zague eu posso, com o botão direito aqui, remover segmentos, vou adicionar segmentos, eu achei que eu podia excluir mais um segmento daqui, tenho também setas curvas, às vezes, esses diagramas se tornam, vocês vão ver que se tornam às vezes difíceis de desenhar, então eu, às vezes é necessário fazer voltinhas aí para uma seta chegar em outro lugar, tá, enfim, tem um N maneiras de estar representando isso daí, então vamos lá, vou colocar uma setinha aqui reta mesmo, para facilitar, acho que eu vou botar apontando aqui para o computador, fica bem no meio dos dois, gente, está um calor esses dias aqui, nossa senhora, estou pingando aqui, tá, coloquei uma setinha aqui, ancorei, ancorei aqui nos meus servidores de aplicação, uso a setinha aqui para para melhor posicionar, para alinhar direitinho, para a seta ficar retinha, e posso ter mais uma seta aqui, redirecionando para o banco de dados, lógico, gente, que esse aqui foi um exemplo bem primário de um diagrama, né, a gente pode ter outros elementos, eu posso ter, eu posso, poderia mudar a cor das setas, tá, eu posso também ter caixas, que nem eu mostrei no exemplo anterior aqui, essas caixinhas para, está representando os segmentos de rede, sei lá, banco de dados aqui no AZDM exclusivo de banco de dados, tá, se eu quiser deixar ela bonitinha que nem estava ali, papagaiado, bem carnavalesco, eu posso colocar aqui um raio nos cantos, por exemplo, para ela ficar abaulada nos cantos, está vendo, não sei se vocês deram para perceber, deram para perceber, pronto, aqui posso mudar a cor, certo, enfim, é uma ferramenta que, pelo menos para o nosso uso dentro da gestão de demandas, atendeu bem a gente, tá, ficou alguma dúvida, gente, tranquilo, não é, tem alguma coisa, eu poderia, gente, inserir imagens customizadas, ao invés de usar as imagens aqui do CERF, que tem o logotipo do CERF, eu poderia também colocar o que o pinguinzinho, para dizer que esse servidor Apache aqui é Linux, poderia ter também um ícone aqui do Windows, se fosse o Windows, eu poderia também, o que é que eu ia falar? Ah, sim, da imagem, eu poderia estar fazendo o download de imagens, aqui eu insiro uma imagem em branco, aí eu clico aqui, posso navegar no meu sistema operacional e escolher uma imagem, para integrar o meu diagrama, ou eu posso fazer download de imagem, só tem que ter cuidado com as questões de licença, nos usos da imagem, e se eu mando esse diagrama, se eu salvo esse diagrama e mando para outra pessoa no formato dia, eu preciso também exportar essas imagens, eu preciso salvar como aqui, tem uma opção, que eu não lembro ao certo onde é que fica, que você exporta também as imagens que fazem parte do diagrama, tá? Então, se eu não me engano, essa opção aqui de export, se não, se você mandar só o arquivo dia, salvo, e a pessoa não tiver essa imagem lá no sistema operacional, ela não vai ter, essa imagem vai ficar corrompida, vai ficar com esse símbolozinho, esse xzinho que está aí, tá? De qualquer sorte, eu posso estar exportando esse diagrama para outros formatos, tá? Eu posso estar exportando ele para PNG, imagem, PDF, SVG, que é o mesmo formato do Inkscape, tá? Formato do XML do Visio, enfim, tem uma série de formatos aí que eu posso estar brincando de exportar. E por último, gente, eu vou passar a palavra aqui para o Célio, alguns exemplos de diagramas, tá? Nos diagramas aqui eu ofusquei algumas coisas como nome de sistema, assim, aqui são diagramas de sistemas reais em produção no CEP, que a gente trabalhou na internalização, então, aqui a gente tem alguns exemplos de diagrama, né? Usuário, firewall, roteador, aplicação, tem um web service, vai para outra regional, tem uma conexão aqui para envio de e-mail no Expresso, através de SMP, tem um banco de dados poucos. Outro exemplo aqui um pouco mais complexo, né? Que já envolve mainframe, tabelas, né? No Adabas, replicado, né? Replicação geográfica, né? Uma parte em São Paulo, outra parte em Brasília, certo? E outro diagrama aqui de BI, né? Um servidor aqui de aplicação, um pentarro, um banco de carga, e aí, integração com várias bases de dados, né? Rotinas ETL, realizando extração aí desses, desses bancos de dados. Para finalizar, gente, tem uma crítica que pode ser feita ao dia, tá? Pelo menos nessa versão que a gente está usando aqui, ele não permite ainda eu colocar hiperlinks aqui nesses diagramas, tá? Nessa versão 97.2, tá? Na versão 98, que deve estar vindo aí no próximo Ubuntu, né? Mas assim, você pode compilar, você pode instalar por meios alternativos, já é possível você colocar hiperlinks aqui nesse diagrama, né? E por que que isso é legal? Porque eu posso estar integrando esse diagrama aqui a sistemas, eu posso clicar aqui e já ir direto para os sistemas, a monitores de informação, a sistemas, enfim, né? Eu passo a ter um, dar um dinamismo muito maior a esses diagramas, né? E aí, foi justamente uma alternativa que a gente vislumbrou para essa questão do dinamismo, é, a gente, enfim, pode parecer um pouco arcaico, mas a gente estava usando a velha planilha do calque, né? Então, assim, aqui a gente tem muitas informações, isso daqui é um dos sistemas que nós temos, então, assim, eu tenho um servidor aqui, eu quero obter mais informações dele, eu clico na setinha e vou para uma outra planilha, né? E se eu quiser voltar, eu volto aqui. então, o objetivo é com essa nova funcionalidade do dia, a gente colocar os diagramas num sistema web e esse sistema web se tornar inteligente, né? Eu clico num, num endereço, numa URL e ele ir para o sistema, assim, para eu verificar se ele está ativo ou não, né? Esse tipo de, enfim, outras integrações que a gente pode estar fazendo aí, tá? Passar a palavra aqui para o amigo Célio, Obrigado aí pela paciência. Ok, bom, pessoal, boa tarde. Quando ele falou em 40 anos, é 40 anos de idade, tá? Não é de certo não, tá? Mas, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, diagrama, até uns três anos atrás, a gente não levava muito a sério, a gente escrevia uns diagramas, meia boca e quando o sistema entrava em produção, nós tínhamos um problema grave que era da rastreabilidade e entender o que estava acontecendo naquele ambiente. Então, de um certo tempo para cá, de uns três anos para cá, nós começamos a profissionalizar a questão do diagrama. O diagrama não é só uma caixinha que se liga lá na outra, a gente se preocupa com o negócio. Esse diagrama que vocês estão vendo é de um sistema do CERPRO, na qual a gente teve que contar com o apoio do desenvolvimento para, quando eu tinha um incidente nesse sistema que se chama e-processo, quando o ticket era fechado, todo o sistema estava fechado com o incidente. Hoje, a gente consegue identificar, sob a ótica de negócio, o que realmente ficou fora. Então, o Heitor vai clicar aqui, por exemplo, em um banco de dados, o pessoal do desenvolvimento me repassou todos esses módulos aqui. Então, se eu perder esse banco aqui, eu perdi todas essas funcionalidades. Isso me dá o quê? Me dá rastreabilidade, me dá a possibilidade de fazer uma prestação de contas com mais segurança. se for um diagrama estático sem essa... se você voltar para lá, se for só setinhas que vai e que vem, você vai para uma reunião, discute, depois ela vai para uma gaveta e ninguém mais revê essa arquitetura. Então, sistematicamente, eu estava conversando com o Heitor e a gente estava colocando coisas novas. Então, por exemplo, aqui nesse diagrama eu tenho as conexões internet que estão nos... nesses quadros em vermelho e nós temos aqui em azul tudo o que é intranet. Então, a gente até separou o negócio aqui. O sistema que vem pela internet tem uma linguagem que é Java e a intranet tem uma outra linguagem que é ASP. Então, só por aí a gente vai mitigando tudo o que está acontecendo com esse ambiente. Vocês darem uma olhada dar uma encurtada menor. Nesse diagrama eu tenho mainframe, eu tenho plataforma Oracle, eu tenho uma parte que é de armazenamento, que é o HCP. Nós temos servidores Linux, servidores Windows e ainda alguns servidores de armazenamento. Então, esse diagrama ele é completo e ele me dá uma visão geral do que está acontecendo. a partir desse diagrama nós criamos um painel vivo que me permite me dizer aonde estão as minhas conexões. Eu não vou passar aqui porque tem IP e eu não tenho como passar. Então, o SERP agora tem o que a gente chama de centro de comando. Então, se eu tiver diagramas inteligentes, painéis que me mostram o que está acontecendo no ambiente, eu consigo agregar valor ao negócio. Eu consigo me antecipar, criar algumas métricas de monitoração e a partir dele não esperar que o incidente aconteça. Eu sou proativo. Então, diagrama não é só um monte de caixinhas com setinhas. Ele tem que agregar valor no serviço que eu estou atendendo. Eu, atualmente, eu sou um gestor de demandas que atendo a Receita Federal de forma indireta porque tem a Sunac que é quem traz as demandas. Os sistemas da Receita Federal, via de regras, são grandes, são concentrados e muito integrados. Se eu não tiver essa correlação que acontece entre os componentes que fazem parte da arquitetura, eu estou roubado. Então, para eu monitorar, eu preciso entender melhor o que está chegando e o que a Receita está pedindo. Então, esse é um exemplo bem concreto. A gente tem outros sistemas como o Imposto de Renda, que é um sistema que a gente tem classe geográfica e a monitoração é São Paulo-Rio, aliás, São Paulo-Brasília. Então, o recado que eu estou querendo passar é que diagrama a partir de uns três anos para cá não é só mais alguma coisa que a gente leva para a reunião para entender que máquina fala com qual máquina. Ok? Era esse recado. Obrigado. Bom, gente, obrigado. Quer fazer o encerramento? Márcio, quer falar alguma coisa? Não, é só a pergunta. Ah, pergunta. É. Etervaldo, geralmente a atualização dos softwares que compõem o Linux, a distribuição do Linux geralmente acompanha a evolução da distribuição Linux. Então, por exemplo, quando o SERP atualizar para o Ubuntu 14.04, então provavelmente será atualizado. Mas não impede que a gente faça um trabalho junto à rede de especialistas e tente antecipar. De repente é possível antecipar isso daí, tá? Eles homologarem essa versão mais nova. Tudo é negociável. da mesma forma a inclusão de pacotes, tá? Então, assim, se você está usando o dia aqui dentro do SERP para estar fazendo esses pacotes, eu acho que é plenamente possível a negociação para que sejam incluídos mais figuras aqui na folha do SERP. Oi, não, eu perguntei para o Heitor qual era, qual o tempo que a gente teria para ter essa nova versão que ele citou no início, atualizada, a versão 9.8. Ele disse e já respondeu, acho que... É, 0.98, que vai conter a funcionalidade de hiperlinks aqui nos diagramas. Tem outra pergunta aqui do Twitter de Mestre Donato. Existe a possibilidade de disponibilizar os clipart citados? Acho que foi esse desenvolvido aí do pacote do SERP. É, eu estava com um precedimento que essa pergunta ia surgir, né? Isso aí cabe uma análise, né, do jurídico, do SERP. Enfim, o SERP, eu acho que ele já tem alguns processos de liberação de código, não sei se tem de liberação de conteúdo, mas manda uma demanda, pode mandar para o e-mail do SISL, melhor, que isso daí a gente vai encaminhar essa demanda e eu acho que não é impossível, não, acho que tem chance de ser liberado, sim. bom, gente, obrigado, se vocês tiverem dúvidas podem estar mandando e-mails para a lista do SISL, acho que a maioria está na lista do SISL, não está? Todo mundo tem o e-mail da lista do SISL, né? Eu faço parte, se for pergunta para o SISL, eu encaminho para o SISL e obrigado a todos. Mais uma vez. Só para dar um informe aqui, os nossos próximos eventos agendados é NGINX, o motor de sua aplicação web, no dia 18 do 9 de 2014, às 15 e às 16h30, no auditório de Porto Alegre. Agradecemos a todos a presença no auditório e o que nos acompanharam por streaming ao palestrante. Até mais. Agradecemos a todos. 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 a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto